O policial morto ali, caralho! O policial morto! Desça daí! Desça daí, seu colo! Desça daí! Estamos voando não, cara! Não estamos voando não, cara! Você ganhou um par de chitos e um de asas pra voar! Já chamou o paramestre? Olha ali, o pau no colo ali atrás da caixa ali, ó! Olha a caixa! Deixa eu te passar uma vergonha aqui! Opa! Opa! Morreu! Não morreu! Ah, o policial salvado! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Oconio, Oconio, Oconio! Pega, pega! Já era isso! Círculo, círculo, círculo! Vem cá, vem cá! Oconio, Oconio, Oconio! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá!